E aí nação, tudo bem com vocês? Hoje deram folga para os jogadores. Aí vocês perguntam, ganhamos ontem? Não. O Inter está bem? Não. Estamos ainda no Libertadores? Não. E os jogadores ganham folga? Beleza. Mas o time não está bem. O time está fraco, está sem vontade. Aí aparece, o time perde, a torcida vai lá, reclama, fala e xinga. E ficam brabos. Claro, não tem que xingar a família. A família não tem nada a ver. Mas vamos lá xingar. Por que não estão jogando? Está acontecendo alguma coisa? Aí a direção perde, dá folga para os queridos. E o time está entre cima e embaixo. Se não jogar direito, aí você já sabe. Então, o jogo é sábado contra o Cuiabá, no Beira-Rio. E os lindinhos estão de folga hoje. Aí, se o time estivesse em primeiro, em segundo, tudo bem. Mas o time está fraco. E tem que treinar. Não tem que dar folga. Não, vai treinar. Vai treinar o pênalti, escanteio. As posições dos jogadores. Volante, atacante. Não, meio cano. Não. Não, para que treinar, gente? O time está, ó. Maravilha. Dá até orgulho de ver o jogo do Inter. Só que não, pessoal. Dá tristeza, dá revolta. Não dá, gente. Não dá. Tem o Inter ter que acordar. E quando tem jogador que vai para a baladinha, tem que ser punido. Ó, vão descontar de salário. Vai ficar suspenso. Não, não tem que ir, gente. O time está mal. Ainda querem ou pintar o cabelinho, né? Ou fazer tatuagem. Ou em festinha, né? Mas não, gente. Não. Eles não estão nem aí, ó. Tem vários, vários falando que eles não estão nem aí para a torcida, para o clube. O que interessa é isso aqui, ó. É revolta. E aí E aí E aí E aí E aí